Bem-vindos a mais um vídeo do Tio Loco Marcelo, sou eu, e aí galera, paz a todos, é isso aí Eu tô querendo aqui fazer esse vídeo pra compartilhar com vocês uma coisa que tá acontecendo que eu tô achando assim Muito legal, muito legal mesmo, e que tem sido muito divertido Quem tá me seguindo nas redes sociais, no grupo aberto do Facebook e na minha fanpage do Facebook Viu que eu postei uma tabela de jogos aí, de MMOs, pra jogar com a galera da MMO Legend É um projeto que eu tô chamando de Phoenix Rise Porque o símbolo da MMO Legend sempre foi a Phoenix E aí, nesse Phoenix Rise, nós vamos jogar 7 MMOs ao mesmo tempo 7 MMOs ao mesmo tempo Durante a semana toda, de segunda a domingo Das 8 da noite até umas 2 horas da manhã E muitas vezes eu vou fazer live, então fiquem ligados nesse horário que muitas vezes eu vou fazer live E a ideia é jogar 2 horas cada MMO por dia E aí intercalando os MMOs durante a semana Então, nós jogamos 2 horas um MMO, depois 2 horas outro, depois 2 horas outro E aí tem MMOs como World of Warcraft, Final Fantasy Realm Reborn, Rift, Tera, Guild Wars 2, Skyforge, Star Wars e Old Republic São esses MMOs, são 7 MMOs E aí com o tempo, quando sair Tree of Savior, Black Desert, Albion, Lost Ark, Blade and Soul A gente vai substituindo os MMOs que estão aí na tabela que a gente fez pra jogar Que são menos populares entre os jogadores da guilda, da MMO Legend MMO Legion, né? Tem que acostumar a falar Legion Agora com O Legion Tá todo mundo falando Legion Então agora é MMO Legion, né? Fica do O Legion, né? Tem que acostumar a falar assim Então, tá muito legal Muito legal mesmo Porque tá acontecendo aquilo que eu sempre quis fazer De quando eu criei a MMO Legion, era pra ter isso É pra ter um grupo entrosado, um time Pra jogar junto vários jogos, não focar num jogo só E fazer amizade, se divertir muito E esses jogos, nós vamos upar Nós vamos fazer o leveling Do início até o endgame e focar no endgame Mas fazendo o leveling com a galera toda junta Porque é mais divertido A gente fazer o leveling com a galera Todo mundo no mesmo nível Então a gente tá combinando de sempre manter o mesmo nível da galera Pra poder jogar junto E upar junto, fazendo o leveling, né? Upando junto Tá sendo muito legal isso Então é uma oportunidade pros membros da MMO Legion Jogarem vários MMOs que não conheciam Que não conheciam Upar com um grupo Que muitos MMOs, quando você A maioria, né? Jogar de turminha é mais bacaninha A maioria dos MMOs, quando você upa com a galera É mais divertido Os que tem eventos dinâmicos Como o Rift Ou o Guild Wars 2 Os eventos dinâmicos acontecem mais facilmente, né? Quando você tem um grupo ali formado Então é muito Tá sendo muito legal Ontem Nós jogamos Rift Que é um excelente MMO Hoje eu pus um vídeo falando sobre Rift no canal No replay Se vocês não viram esse vídeo no replay Vejam Eu também botei um vídeo de gameplay Ou vou colocar Isso já tá programado pra sair hoje no canal Da gente fechando os portais dimensionais Que são os Rifts As fendas dimensionais Dos monstros que invadem o jogo E... Cara, muito divertido A gente deu muita risada A gente... Foi legal ver empolgação do pessoal descobrindo um mundo novo Um jogo novo Que eles não conheciam Muitos ali estavam jogando Rift pela primeira vez E... Vendo como o jogo era bom E um jogo totalmente free to play Que no leveling dele Não tem só quest Tem evento dinâmico Tem... É... Instant Adventures Tem dungeon Tem PVP Tem tudo Tem tudo Tem minigame Tem um escambau Rift é foda Então, pô Eu fiquei muito Muito legal Ver a empolgação da galera Pessoal se divertindo E é apenas o início Nós vamos fazer isso Com todos os MMOs Que eu comentei aqui nesse vídeo E vai ser legal essa experiência De upar todo mundo junto Chega de upar sozinho Vamos upar de turminha Que é uma bacaninha Pra focar no endgame De todos esses jogos E com isso Eu espero trazer muitos vídeos Muita informação pra vocês É... Muita diversão Muito entretenimento aqui no canal Do Tio Loco, Marcelos E eu espero que vocês gostem aí Infelizmente Pra jogar com a gente Tem que ser patrocinador do canal Porque... É... Jogar na MMO Legion É um benefício A mais De quem patrocina Do meu canal Quem patrocina o meu canal E gosta do meu trabalho E patrocina Porque gosta do meu trabalho E quer dar uma força Pro meu trabalho Continuar E cada vez mais Melhorar a qualidade A frequência de vídeos Sabe? Então quem chega junto Quem patrocina Um dos benefícios A mais É poder jogar na MMO Legion E tem sido muito legal Essa experiência A gente tem um grupo De Whatsapp Só pros patrocinadores A gente bate papo O dia inteiro Troca ideia Combina as coisas Pessoal faz amizade Eu tô muito feliz Porque eu tô vivendo O que eu queria Montando uma guilda Do jeito que eu queria Com um time Com um core Pra jogar vários jogos Com a galera se divertindo Fazendo amizade Tem sido muito bom Quero agradecer A todos Os meus patrocinadores Que estão fazendo parte Desse projeto Da MMO Legion E do Phoenix Rise Que é esse projeto De jogar vários MMOs Upando em todos eles Até um endgame Focando no endgame E também aos que não estão No projeto Grato pelo patrocínio E também a todos os inscritos Mesmo que não me patrocine Vocês me dão muita força A força e o carinho O reconhecimento de vocês Nos comentários Assistindo meus vídeos Me dando força Sempre é muito importante Pra mim Eu agradeço imensamente E mesmo que você Não participe Jogando conosco Que nem eu disse Muitas vezes Eu vou abrir live Entre 8 da noite Até 2 da manhã Então Fiquem ligados ali No meu Twitch TV Porque vocês podem participar Assistindo a jogatina Vocês podem participar assistindo Caso não queira participar Jogando Porque aí tem que patrocinar o canal Aí vocês podem participar Assistindo Na live E vai ser Uma delícia Muito legal Já tá sendo muito bom É isso aí É um vídeo rapidinho Tava com saudade De gravar vídeo assim Olhando pra câmera E falando com vocês Espero que vocês tenham gostado Assine o canal Se não for inscrito Deixe comentários Grato pela audiência El Teoloco Marcelo Os agradecendo aí E se despedindo Beijo a todos E que a força esteja com vocês Valeu E que a força esteja com vocês E que a força esteja com vocês E que a força esteja com vocês E que a força esteja com vocês